Um dos maiores goleadores da história do Pelotas está de volta para dar o ponto final na sua carreira. Sandro Carlos Sotili, 40 anos, marcou 54 gols com a camisa do Pelotas. Ontem mesmo nas redes sociais, o atleta manifestou o orgulho de estar voltando para a boca do lobo. A direção já organiza uma partida de despedida do atleta após o término do Campeonato Gaúcho.